Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas, comprinhas do AliExpress. Não tem muita coisa, tem algumas coisas que eu comprei pra mim também e eu vou mostrar pra vocês. O Miguelzinho tá aqui do lado, pode ser que ele dê uma gritadinha e dê uma atrapalhada, né? Então vamos começar. Então eu vou começar mostrando essas calças, tá um pouco amassada porque eu lavei, eu achei bem bonitinha essas calças, eu comprei um lote, veio 5 calças, se eu não me engano eu comprei pra 24, 18 meses ou 24 meses. Comprei grande. Muito fofa essas calças. Vem 5 calças, eu não lembrei de anotar os valores de novo, mas eu vou colocar o valor em dólar. Elas são muito fofas. Eu adorei essas calças e o tecido é muito bom. Deixa ver, ó, de 18 a 24 meses. O tecido é muito bom. Eu encomendei outro lote, só que não chegou ainda. Ó, o próximo foi este conjuntinho, que ele é um macacãozinho, olha. E o atrás também tem alguma coisa aqui que eu não sei. E é um ursinho. Ele tem algumas linhas soltas aqui, ó, mas é só cortar. Esse é um tecido que estica. Assim, o tecido eu não sei. Não achei tão bom, não. Parece um cóton, só que é um cóton mais fino. Ah, eu não entendo muito de tecido. É mais ou menos. E veio a camisetinha. Camisetinha é um tecido bom. Gostei do tecido da camiseta. E faz um conjuntinho. É muito fofo. O tamanho, deixa eu ver se tem o tamanho aqui. Tamanho 10. Agora esse 10, o que que é? Mas também deve ser pra 24 meses, que eu tô comprando tudo grande. Então o conjuntinho também eu gostei. Bonitinho. O tecido desse aqui é bom. Ele estica. É que eu não entendo muito bem de tecido, né? Eu não sei explicar pra vocês. Esse aqui também, outro que chegou foi esse daqui, ó. Esse daqui é pra você fazer amonda, gabolinha, algumas coisas recheadas. Você coloca aqui, ó, carne. Aí você faz o buraquinho com isso aqui. E depois põe o recheio e fecha desse lado. Só que eu achei o plástico muito fraquinho. O meu quebrou aqui, ó. Eu não sei se quebrou na viagem ou se quebrou aqui. Eu nem reparei. Mas eu vou tentar fazer mesmo assim quebrou aqui. Não gostei muito, não, pela qualidade do plástico. Achei bem, muito fraquinho. A próxima. O próximo foi esse pratinho aqui. Vem com tampa. Vem o garfinho e a colherzinha, mas a colherzinha eu já tô usando. Já dei papinha pro Miguel. Ele tem um negócio, assim, acho que é pra colar na mesa aqui. E eu achei bem bonitinho. Achei um material muito bom. E o próximo. Ah, o próximo foi pra mim. Eu comprei um colar que eu achei muito bonito. Deixa só aqui. Olha, ele é muito bonito. Deixa eu colocar aqui, mais ou menos, assim. Olha aqui, assim, ó. Ai, peraí. Olha que bonito. Eu achei ele lindo. Os valores, eu não sei, eu vou colocar depois no vídeo, tá bom? E eu não sei se eu mostrei da outra vez que eu comprei outro colar. Eu comprei esse daqui também, eu achei muito lindo. Olha, ele já tá sempre sendo preto. E ela é bem bonita também, com marco escolar, só que ele é bem derricado. E o Miguel tá aqui, fazendo esse candeluzinho dele. Chegou também, duas LOLs que eu comprei, mas nem deu pra mostrar, porque a minha irmã tava aqui e ela já pegou. Filho! Aí, minha irmã tava aqui e ela já pegou. Então, a LOL não dá pra mostrar, mas eu paguei bem baratinho também. Eita, lá essas coisas, mas elas adoraram. Aí, eu comprei esses adesivinhos aqui, é um monte de ursinho bem pequenininho. Eu achei que eles eram maior. Eu comprei pra colar nas coisas do Miguel, porque assim, eu faço a maioria da decoração do Miguel, fui eu que fiz. Então, eu compro adesivinho, as coisas pra colar nas coisas dele. Então, eu sempre tô comprando adesivo. E esse aqui eu achei muito pequenininho. Eu pensei que era maior, mas tá bom. Eu gostei. Eu dei um desse pra minha irmã, eu comprei duas cartelas. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar like, se inscreva no canal pra quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!